Este é o direto da sessão de 30 de maio aqui na Câmara de Botucatu e a gente conversa com o vereador Laudo e também com um homenageado por ele por meio de uma moção. Então primeiro vamos conversar com o vereador para entender a motivação dessa moção que foi aprovada hoje. Boa noite, queria comentar a todos. Eu trouxe para casa essa moção para o Ministério Somos Um, no qual o pastor presidente é o pastor que está aqui ao meu lado, o pastor André Ribeiro. E o motivo de eu trazer esse assunto para casa é que o Ministério Somos Um é um ministério muito novo dentro do município de Botucatu, mas ele é novo só no templo, porque junto com Deus isso já havia sido planejado e o nosso município ganha mais um templo para a gente louvar a Deus. Então eu tenho aqui a honra hoje, dentro da Câmara Municipal, de ofertar essa moção ao Ministério Somos Um, que nós temos aqui ao nosso lado o pastor presidente, que é o pastor André Ribeiro. E eu acredito que agora a palavra fica melhor com o pastor presidente André Ribeiro. Tá certo, então vamos falar com o pastor, que vai explicar então um pouquinho para a gente. Já que o vereador falou que é um ministério novo, como é essa atuação, o trabalho do Ministério Somos Um aqui na cidade? Deus abençoe vocês. O Ministério Somos Um não nasceu no dia 21 deste mês corrente. O Ministério Somos Um nasceu nas palavras de Jesus em João 17. Foi a oração que Jesus fez, então nós estamos cumprindo a oração que Jesus fez. Ele orou ao Pai dizendo que nós, aqueles que viriam que fossem um como ele, é um como o Pai. Então nós estamos cumprindo aquilo que é a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Ministério Somos Um é uma igreja que sente, é uma igreja que abraça, é uma igreja que recebe, é uma igreja que ama Cristo acima de todas as coisas, é uma igreja que quer cumprir aquilo que é o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes aqui de receber esta moção por parte do vereador Laudo, este homem de Deus, este homem que sentiu de fazê-lo e Deus há de abençoá-lo e prosperá-lo também por esse reconhecimento do nosso Ministério aqui nessa cidade. Também a minha esposa, Miriane Ribeiro, que serve com muita alegria, também queremos louvar a Deus porque hoje é o aniversário dela, propriamente dito. Então nós estamos muito feliz, muito feliz, querida, com esta bênção de Deus. Verdade, boa noite. Boa noite. Então foi uma homenagem num dia muito especial para você também. Vai ficar marcado na história da Somos Um, na minha história. Nesse dia nós recebemos essa homenagem e nós só temos que louvar a Deus, glorificar a Deus porque nasce o Ministério para acolher, para abraçar e para ganhar almas para o reino de Deus. É o mais importante e nós estamos instalados dentro da nossa cidade e louvando a Deus por essa homenagem que o vereador Laudo fez para o Ministério Somos Um. E essa homenagem também foi pela inauguração da sede da igreja. Então para quem não conhece, está assistindo, onde fica a igreja? Pode conhecer? Tem algum horário específico que pode ir até lá? Sim, a nossa igreja fica na Avenida Brasil, número 170, no Jardim Riviera. Avenida Brasil, número 170, Jardim Riviera. E os nossos cultos se dão às terças-feiras, 19 horas e 30 minutos. E aos domingos temos as celebrações da família às 18 horas. Das 18 às 20 horas é a celebração. Muito obrigada, pastor. Parabéns pela homenagem. A gente termina o direto da sessão falando dessa moção de congratulações de autoria do vereador Sargento Laudo e que você fica o convite para você tanto acompanhar esse trabalho quanto conferir essas e outras aprovações no dia 30 de maio na Câmara de Motocatu.